E segue o Morning Show dessa quinta-feira. Paulinha, será que tem muitas solteiras aí nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira aqui do Morning Show? Ficaram pra ouvir a entrevista agora, hein? Será? Olha, senhora Edgar, eu não sei, mas a gente tá entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha, isso aí! Com a hashtag EstouSolteiroE. Então, acho que o pessoal tá querendo falar sobre isso. Será que elas estão aí nos ouvindo à espreita, em busca de um grande amor? Será? Ou será que elas estão aí, como se diz no ditado popular, fechadas pra balanço? Ou mesmo até na solteirice, de forma convicta? Por que não, né? Será que a autoestima delas tá na estratosfera? Ou no que poderíamos chamar de pré-sal das desilusões? Olha! Olha, eu tenho aqui todos os motivos pra acreditar que em uma coisa, pelo menos, elas vão se identificar aí com uma série de experiências e ensinamentos que estão neste livro aqui, que tá em minhas mãos. Você que acompanha a gente pelo YouTube tá vendo, Para Solteiras, Com Amor, porque todo mundo já foi um dia. Esse livro foi lançado ontem aqui em São Paulo e já aparece aí em algumas listas entre os mais vendidos. Quem escreveu esse livro, oras, nossa convidada, que tá aqui à nossa frente pra falar sobre ele, é a atriz e digital influencer. Nossa, eu prefiro falar influenciadora digital. Eu tava fazendo a pauta e eu tive que dar um Google. Digital influencer. Oh my God. Vamos lá, a influenciadora digital, Júlia Faria. Júlia, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá solteira, querida? No momento, sim. Tá cansada, né? Porque o livro foi lançado ontem em São Paulo e até que horas o pessoal tava lá pra pegar autógrafo? Eu fui embora umas 1h30, 2h da manhã. Da 7h a 1h30 da manhã dando autógrafo. Podia ter namorado mesmo. Paulinha foi. Podemos deduzir que esse livro é uma autobiografia? É autobiográfico o seu texto? Não chamaria de autobiográfico. São 30 crônicas, cada uma totalmente diferente da outra, cada uma uma viagem diferente. E algumas são bem pessoais, outras de amigas e outras... Algumas as leitoras que me acompanham já faz tempo vão reconhecer e vão falar, isso aí é coisa dela. Mas outras eu tô observando minhas amigas em volta. Tem ficção também, umas duas ou três que entraram em ficção, porque resolveram crescer o livro, tipo, 15 dias antes dele ir pra gráfica. Aí eu escrevi ficção, gostei também. Foi uma boa experiência. Então tem um pouco de tudo, assim. Mas sem dúvida, tem muito de mim no livro. Eu queria perguntar uma coisa. Às vezes as pessoas falam, ah, blogueira. Aí tem muita gente que segue no Instagram. Quantas pessoas são no Instagram hoje? Mais de 700 mil, sei lá. Gente que, enfim, segue seu canal no YouTube e que não sabe que você escreve. Mas faz muito tempo que você escreve, na real. É por isso que apareceu esse livro? O livro, ele veio... Tem, não sei, uns quatro anos que eu escrevi um texto no site. Porque quando eu fiz o meu blog, o que eu mais ouvi era esquece de escrever porque as pessoas não lêem. Elas só querem ver fotos de roupa e coisa e tal. E aí eu falei, ok, então tá tudo bem. Aí um dia eu escrevi um livro porque eu queria ensinar pro mundo que você consegue tirar aquele negocinho do WhatsApp. Pra pessoa não ver a última vez que você ficou online. Porque as minhas amigas enlouqueciam com aquilo. Tipo, o cara me deu boa noite e ele ficou online três horas depois. E às vezes o cara foi fazer xixi, entendeu? Eu nem sabia. Dá pra fazer isso? Dá. Foi fazer xixi durante três horas? Tá com problema na próstata. Não, ele mostra a última vez que você abriu o seu coisa. Então você dormiu três horas ali, você levantou pra fazer xixi e só chegou ali. Ah, entendi. No momento em que você abriu por um segundo, já marcou. E aí a mulher, louca igual a maioria delas, vai achar que o cara estava três horas online com alguma outra pessoa que não é ela. Uau. Aí eu falei, isso acho que eu mereço contar. E fiz um, mas foi um texto sem pretensão nenhuma. Eu só achava que o mundo precisava saber que dava pra tirar isso do celular e tirar. E aí eu fiz esse texto e foi uma loucura assim, tipo, eu fiquei assustada com o tanto de respostas e curtidas. E no dia seguinte eu tinha um desfile pra fazer. E na porta do desfile uma menina chorava muito e falava, eu terminei o meu namoro por causa desse last thing que chama, né? Última, última visto, né? Se eu tivesse lido seu texto cinco dias antes, eu não teria terminado meu namoro de seis anos. Agora você vai ter que escrever um texto. E ela chorava tanto, assim, sobre final de relacionamento. E eu prometi, dei minha palavra que eu escreveria. Eu falei, vou ter que escrever um segundo. E comecei a escrever crônicas, porque começaram a pedir. Mas também nunca na vida com a pretensão de que elas virassem um livro, assim. Virou uma brincadeira e acabou virando. Assim, eu que ouvia muito das minhas colegas, enfim, falando que, tipo, escreva pouco. As pessoas não gostam de ler. Foi uma deliciosa surpresa, porque eu comecei a escrever. E quanto mais eu escrevia, mais elas pediam. E elas pediam livro já há muito. Isso tudo tem que virar um livro. E eu também não dava muita moral. Tipo, quando que isso vai... Eu não tinha pretensão que isso pudesse virar o que virou, sabe? Ô, Júlia, no livro dá pra saber qual que é o melhor. Aliás, antes, só uma curiosidade. Faz exatos dois anos que a Júlia veio no Morning Show. 31 de agosto de 2015, ela estava aqui. Caramba, dois anos depois. Exatamente. Falando sobre o Snapchat que estava pegando no breu, né? Todo mundo usando. Hoje o Facebook me lembrou dessa curiosidade. No seu livro, dá pra entender qual que é o melhor e o pior lado de estar solteira? Eu acho que varia pra cada um, né? A gente não pode dar uma regra... A gente não pode generalizar. Mas eu acho que tem... Com certeza as pessoas tendem a ver só o pior lado, assim, né? As pessoas olham meio feio. Ou tem meio medo. Tem muita gente que tem medo de ficar solteira. O medo é muito maior do que se de fato elas experimentassem sair de uma relação que não tá boa pra viver sozinhas um pouquinho. Com certeza esse tipo de coisa vai ter, assim. De tirar o medo de quem não tá feliz casada, mas morre de medo de ser solteira. E tem um tanto de coisa boa e um tanto de coisa ruim escrita ali também, né? Ainda existe, Júlia, a figura da solteirona. Ainda existe? Claro que sim. O que você acha? Eu achava que tinha acabado. Você jura? É com sinceridade? Eu queria acreditar. Na sua família, tem alguém depois de, tipo, 35 que tá solteira ainda? Não. Tá. Mas se... Se tivesse, ela ia no Natal... Eu vivi com solteironas clássicas na minha família e aquilo era dramático, né? O pior momento é a mesa... O pior momento é a mesa do Natal, dos aniversários dos tios, né? Das coisas. Eu já dei a receita aqui, né? Qual é? A tia começa a perguntar, né? No Natal. Ah, quando é que é o próximo casamento, né? E aí o seu, quando é que vai ser? Eu disse, faz isso no velório com a tia. Faz com a tia no velório, é a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Eu queria perguntar outra coisa. Na sequência também. Antes você tinha três estágios obrigatórios, há alguns anos. Namoro, noivado, casamento. Noivado acabou, ainda existe, faz sentido? Não acabou, Augusto, eu posso dizer. A Ellen noivou três vezes. Três vezes a noivada. A Ellen. É a senhora dos anéis. É a recordista do seu lado aí. É, isso maravilhoso. Livre escolha. É o forço, o noivado ainda é um... É, tem um dos textos que eu falo sobre isso e que eu acho que é um dos motivos que tem tanta gente casando e separando, porque também é uma outra história, né? É gente que casa e separa muito rápido. Porque antes a gente respeitava todos esses degraus, né? Você conhecia, você flertava, você saía. Você ia experimentando a pessoa por um tempo até você ter certeza daquilo. Hoje em dia as coisas são muito rápidas. Eu acho que é o que acaba fazendo você ir morar junto. Não que isso dê errado, né? Não existe regra. Mas você acaba se jogando em relações muito rápido. Tipo, quando você vê em um mês estar morando com uma pessoa que você não conhece. Você não vai me convencer que em um mês você conhece aquela pessoa. Porque tem gente que fica casado 12 anos e não conhece a pessoa. As pessoas aprofundam cada vez menos, eu sinto isso. Olhando em volta, né? Comigo e olhando em volta. Agora, Júlia, você, nesse livro, tem aí um texto que conta que ficou um ano sem beijar uma boca. 11 meses. Sem ver ninguém, assim, amorosamente, assim, num distanciamento. Você sabe que é verdade, você é minha amiga. Eu sei bem. Não é mentira. Você tava lá do meu lado. Pois é. O que é que mudou pra você, na sua dinâmica, ficar esse tempo sozinha? Qual dinâmica? Porque eu falava, Júlia, pelo amor de Deus, sai por aí. Mudou na nossa, gerou uma frustração enorme. Porque não é, tipo, ficar um ano sem sair com ninguém e era meio por uma opção sua. Você tava afim também de se fechar pra balanço? O que é que mudou no seu ponto de vista depois? Também tem um texto que eu falo sobre isso, já entregando, que ele é bem pessoal. E eu já começo falando, ninguém é louco e fala, eu vou ficar um ano sem pegar ninguém. Né? Ninguém, assim, a não ser que, sei lá, uma escolha celibatária. Não sei. Não era o caso. Não foi uma escolha. Mas eu acho que eu encontrei uma fórmula bem boa e bem confortável, e ela tá ali dentro do livro, de ficar muito bem sozinha. Mas muito bem mesmo. E não é clichê, assim. Tipo, o melhor momento da minha vida sou eu sozinha na minha casa, em silêncio, comendo uma coisa que eu gosto muito e vendo um filme que eu quero muito ver, sabe? E quando você perde esse medo e essa sensaçãozinha esquisita de que vão me olhar esquisito porque eu tô sozinha. Eu faço tudo sozinha. Eu chego sozinha no aniversário, eu viajo sozinha. E fico em silêncio sozinha muito bem. Então, pra alguém entrar ali, eu fico olhando as minhas amigas, às vezes, que saem à noite e, tipo, nunca viram aquele cara na vida inteira delas. Eu sei que é normal que eu, que sou meio esquisita, mas... E estão indo embora com aquela pessoa que elas nunca viram. Eu já falo, ai, que brilho. Mas o quanto disso, claro que tem as individualidades, né? Você pode ter dentro de você, cada um, né? Ficar bem sozinha. Você é uma pessoa solitária, não gostar muito de socializar. Agora, quanto disso tem desse mundo que a gente vive, de individualismos? Você acha que nessa questão que envolve o amor, o sentimento, a gente também é influenciado por esse mundo competitivo, onde cada um é uma mídia, você que escreve, tem blog. Cada um é dono de si, cada um fica olhando no espelho o tempo inteiro, assim. Tem uma coisa de... Não, sem dúvida, isso existe muito. Mas eu acho que não tem nada a ver com o fato de eu não ter pegado 5 e 11 meses. Mas eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver muito também que a gente tem tanta informação o tempo todo, que às vezes, quando você diz solitária, eu não me sinto nem por um segundo solitária. Porque se eu não tô vendo um filme, eu tô com a internet me alimentando de... Eu podia estar ouvindo vocês agora em casa, estar acompanhada de vocês, entendeu? Porque quando o Augusto, desculpa, só complementando, quando o Augusto te pergunta essa questão da solteirona, a figura da solteirona, e a Ellen fala, opa, tem sim, tem a tia, né? Tem ainda nos dias de hoje, mas a ideia é uma ideia atrelada a uma coisa do passado. Hoje as pessoas não se sentem pressionadas. Não tem mais uma pressão. As amigas não pressionam, mas a tia ainda pressiona. É, as amigas não pressionam, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tô num momento que todas as minhas amigas estão casando, aqui mil filhos, casadas, tipo... É, teu ciclo social, né? Eu acho que é mais uma coisa assim, de cada uma. Agora, eu acho legal deixar claro que o livro, ele não levanta a bandeira de seja solteiro e você não precisa de ninguém, não é isso. Quando eu fico 11 meses sem ficar com ninguém, é porque ninguém me interessou mesmo. Mas tem gente que tem a necessidade, né? Física. Trocar fluidos. De ficar com qualquer pessoa. Eu não tenho muito isso. Então eu fiquei, por exemplo, 11 meses sem ficar com ninguém. A primeira pessoa que eu fiquei, que foi a primeira que de fato despertou o meu interesse, eu casei, morei junto quase um ano e meio. E depois terminei. E tudo bem também. Então eu acho que é meio que ir atrás de relações que de fato te interessam e que você quer viver do que... Eu não tenho muita paciência de ficar experimentando ali no raso, sabe? A pessoa tem que realmente me chamar a atenção pra eu experimentar aquilo. Então não tem nada a ver com esse lance de ego nem de nada. E eu acho que isso liberta a gente desse negócio do solterona. Porque eu sou muito mais afim de ter o selo solterona do que de ter o selo presa numa relação e não tô feliz porque morro de medo de ficar solteira. Vamos lá. Perguntas. Não sei se te parece, mas... E aí é uma dúvida que eu tenho porque pode ser o ciclo de amizade. A gente tende a ter amigos mais parecidos conosco, assim. Mas que hoje em dia, justamente por a gente ter toda uma independência, uma liberdade e tudo mais, precisa ser algo muito bom pra você abrir mão disso, né? Abrir mão desse conforto que é... Tem que acrescentar muito. Tem que ser muito legal. E aí... E aí... Algo que muita gente custa acreditar, mas é que assim... Vale a pena, né? Muitas mulheres estão super confortáveis no papel da solteirice, assim, né? É melhor pegar de vez em quando, eventualmente, mas não se comprometer e não tão afim. Você tem essa sensação também? Tem o porquê. E a matemática é muito simples. Se você é solteira, todas as suas escolhas dependem de você. Então as suas expectativas são todas em cima de você. Quero fazer tal viagem? Você vai decidir se você vai fazer ou não. Quero gastar... Quero reformar isso aqui dentro de casa? A casa é sua, só sua. Você vai decidir se não... No momento em que você começa... Você tá se relacionando com outra pessoa, por mais que a sua relação esteja no melhor... Porque, né? Uma relação, ela tem momentos e momentos. Por mais que ela esteja no melhor momento da vida com o seu parceiro ou parceira, com certeza você vai se frustrar o tempo todo. Porque aí você vai querer reformar a cozinha e ele vai querer fazer um estúdio de música dentro de casa. É o Edgar. Aí você vai querer... Claramente é o Edgar nessa frase. E é uma questão. Eu não sabia. Foi sem querer. Eu chutei. Mas você vai querer, sei lá... E viajar pro casamento da sua amiga e gastar uma grana no casamento da sua amiga que o seu marido nem gosta tanto em Tulum, sei lá eu, em um lugar longe caro. E o seu marido vai preferir gastar esse dinheiro pra comprar uma moto pra ele. Não sei. Exemplos. Então mesmo nas relações mais saudáveis, você tá lidando com duas pessoas de histórias diferentes, valores diferentes, vontades diferentes, né? Então você vai se frustrar muito mais do que sozinha, onde as escolhas são só em cima das suas vontades, sua história, seus valores, suas escolhas. E pés na bunda, né? Tem aí umas dicas pra superar a sofrência? Tem, claro que tem. Claro que tem. Quem passa por uma vida inteira sem pé na bunda, né? Dá umas dicas aí. Dicas? É, que estão no livro, que você coloca aqui. É, que você coloca no livro. Eu acho que a primeira coisa é encarar a real, assim, né? Não ficar... Feminejo. Feminejo é muito bom. Chorando. É, aceitar a sofrência, né? Sofrer é bom. Aceitar a sofrência. Mas eu sou meio contra as amigas que ficam... Não que eu saiba alguma coisa, assim, né? Só... Mas tem as amigas que querem fingir que é tudo mentira. Tipo, é... Não, você era boa demais pra ele. Não, ele vai. É porque ele tá muito trabalho. Não, amiga. É porque ele tá muito estressado, muito... Crise, é a crise. As que tentam ajudar, é isso. É um papo mentiroso. Tentam te dar uma desculpinha pra maquiar, pra doer menos. Quer ajudar, mas... Não, amor. É, ele não quer mais mesmo, entendeu? Ele não tá afim de você mesmo e você vai superar. Tentam te dar into you, assim, né? Exatamente. Tem esse filme, né? Fofo, com um monte de musas minhas no cinema novinhas. O cara não tá afim de você e isso vai acontecer um milhão de vezes, assim. Ontem, no lançamento do livro, tinha um tanto de leitora que elas me viam e choravam. E uma terminou o namoro ontem. E terminaram o namoro há pouco tempo, todas de 15, algumas 20, algumas 22, 23 anos. E eu falo, amor, isso vai acontecer muitas vezes, mas muitas, né? E até pro resto da vida a gente nunca vai estar ileso, né? A Paulinha é uma que fala o tempo todo. Isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, então... Pode falar, Arcon, pode falar. Qual que é o peso do machismo nessa história que ainda é muito disseminada hoje em dia de que toda mulher solteira tá em busca de um homem ou deveria estar em busca de um homem? Maior mentira do planeta Terra. Assim, maior mentira em cima de... Porque de falar toda mulher solteira, porque eu tô aqui pra representar as que não tão em busca. Mas é tão louco, eu fui passar um fim de semana agora, eu tava viajando, tava numa praia e que tinham shows, vários shows por dia, com um grupo de amigas muito grande, onde todas têm namorado e eu e uma outra amiga minha era solteira. Mas elas... o desespero delas, das casadas, é maior que o meu. É tipo, ali, lá... Ali, lá, o que vem do homem? Caras, tem muitos caras, tipo, sinalizando que botando... Só na artilharia. Eu falei, amor, eu tô aqui, eu vim ver o show, tipo, eu acho que é uma coisa... É de cada um, mas eu não tenho a menor pressa. Júlia, aqui a personalidade da bancada também, de vez em quando, ela aparece por aqui e faz perguntas, que é a nossa amiga Gabi. Gabi, tem perguntas pra você. Ela vem hoje? Primeiro que eu adorei esse óculos, queria saber onde você comprou, que depois queriam pegar um pra mim. Ô, Júlia, você recomenda esses APPs de pegação, Tinder, esse flirte maluco, essa coisa louca? Se eu recomendo... Eu nunca usei, então eu não posso te dar muito... As solteiras, assim... Mas eu acho que pode ser um... pode ser um facilitador, né? Você ter que botar uma roupa, se arrumar, passar um batom, gastar um dinheiro, comprar um drink... Você pode estar ali encontrando alguém no sofá do conforto da sua casa. Eu nunca usei, então eu não... Mas também não tenho nada contra, não. Mas esse lance de rede social, assim... Você falou aí do negócio do WhatsApp, que aparece aí, last year, e a galera fica louca. Você acha que mudou muito essa história de namoro? Porque você, por exemplo, tem perfil no Instagram. Às vezes não vai um gatinho meio dar um like e quer puxar um papo? Cara, não. Já aconteceu, não? E eu fico muito... E isso eu fico arrasada. Não, porque para todas as minhas amigas isso acontece. E aí a gente estava brincando sobre isso também, esse fim de semana, coincidentemente. E várias delas flertam muito mais por inbox do que por... Inbox do WhatsApp? Inbox no Instagram. Insta. Olha, infelizmente, Júlia, o nosso tempo acabou. As solteiras à procura, ou não à procura, ou felizes com a solteirice. E as comprometidas também, porque elas foram solteiras antes de serem comprometidas. Vão encontrar tudo o que a gente falou e muito mais, obviamente, nesse livro aqui, para as solteiras com amor, porque todo mundo já foi um dia da Júlia Faria, que conversou com a gente aqui no Morning Show. Ai, deixa eu falar que eu vou estar na Bienal, sexta-feira, no Rio, das 3h às 5h da tarde, eu vou estar recebendo as cariocas para assinar os livros delas no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Júlia? Obrigada a vocês. Sorte para você.